Olá, três poderosos alimentos para perder barriga! Embora possa parecer difícil de perder essa barriguinha, e você sabe do que eu estou falando, há várias estratégias que você precisa aprender a fazer para ter resultados em realmente reduzir esse excesso de gordura abdominal. A seguir, eu vou te dar três orientações super eficazes, apoiadas em estudos científicos que vão contribuir para o seu emagrecimento e a diminuição da gordura localizada aí na região abdominal. Primeira orientação, adicione vinagre de maçã cru e orgânico na sua dieta. Beber vinagre de maçã traz benefícios impressionantes para a sua saúde, inclusive na redução do açúcar no sangue. Ele contém o ácido acético, que já demonstrou reduzir muito bem o armazenamento da gordura abdominal e vários estudos comprovam isso, a quantidade de uma a duas colheres de sopa, que dá em torno de 15 a 30 ml por dia, tá? E essa quantidade é segura para a maioria das pessoas. No entanto, tem que diluir em água, pois o vinagre de maçã puro pode corroer os esmaltes dos seus dentes. E cuidado, tá bom? Dependendo da forma que ele é utilizado, o vinagre de maçã pode trazer problemas aí para a sua saúde gástrica. Por causa da acidez, muitas pessoas sofrem com desconforto estomacal, né, e problemas digestivos depois de ingeri-los. Então, o ideal é você utilizar, tá, o vinagre de maçã junto com as suas refeições, temperando as suas saladas ou diluídos em sucos naturais, sucos de frutas, não ácidas, né? Por exemplo, o melão, o mamão, a pera, dá super certo e fica saboroso, tá bom? Segunda orientação, consuma alimentos probióticos. Os probióticos são bactérias encontradas em alguns alimentos e suplementos e eles têm benefícios adicionais para melhorar aí a sua saúde, ajudar na sua saúde intestinal e aumentar, melhorar a sua função imunológica. Alguns pesquisadores descobriram que algumas cepas bem específicas de bactérias desempenham um papel muito interessante na regulação do peso corporal e o equilíbrio durante o processo de emagrecimento e diminuição de gordura na barriga. Aqueles probióticos que realmente têm uma comprovação de ação benéfica nesse processo de emagrecimento são das famílias dos lactobacilos. Nós temos três aqui que eu destaco. Lactobacilos fermentam, lactobacilos anilovoros e os lactobacilos gracere. Depois eu vou deixar escrito aqui no primeiro comentário. Suplementos probióticos geralmente contêm várias bactérias. Portanto, na hora de comprar, certifique-se que os lactobacilos aqui citados estão nas cepas descritas lá no rótulo do suplemento probiótico, tá bom? Eu até prefiro que você converse com um nutricionista ou com um médico para que ele faça uma receita manipulada e especializada e te acompanhe durante essa suplementação, tá? É muito importante. Assim como é importante você estar aqui inscrito neste canal, então se inscreva e deixe o sininho ativado. Terceira orientação, chá verde, uma bebida excepcionalmente saudável que contém ali um antioxidante de destaque, que é a epigalocatequina galato, que melhora o seu metabolismo. Este antioxidante tem muito destaque, tá? Num meio científico por realmente ajudar as pessoas no processo de emagrecimento. Então você precisa testar, tá? O efeito do chá verde é quando combinado com os efeitos, com exercícios regulares são maravilhosos, tá? Só que você tem que se certificar que você está realmente comprando um chá verde de boa procedência, ok? Na descrição deste vídeo eu vou deixar um link com os produtos que eu indico e lá eu vou destacar um chá verde que realmente tem propriedades nutricionais. Mas você deve usar aí pelo menos de uma a duas xícaras por dia. Hipertensos, vocês precisam de acompanhamento nutricional para fazer uso do chá verde, tá bom? Agora eu vou dar uma dica plus para você. Mude seu estilo de vida e combine assim com várias orientações e métodos para diminuir sua gordura corporal, tá? Uma coisa só, vou tomar só chá verde e vou esperar derreter minha gordura na barriga. Hum, isso não vai funcionar. Você precisa realmente fazer as estratégias nutricionais de suplementação interagir entre si. Aí você vai ter um resultado muito interessante. Além disso, você precisa pensar que a longo prazo essas estratégias entrando, elas devem chegar e ficar, tá bom? Você tem que mudar o seu estilo de vida. Aí você vai adquirir hábitos mais saudáveis, você vai começar a comer comidinha de verdade como uma regra e a exceção vai sair fora do plano alimentar. E como efeito colateral, você vai melhorando naturalmente a sua alimentação e o emagrecimento vai ser uma consequência disso. Olha que legal, ok? Então, aqui no canal tem vários vídeos que eu dou orientações de ouro para você conseguir realmente ter um emagrecimento de sucesso e diminuir essa gordura abdominal. O Ronaldo vai deixar para você em algum lugar aqui da tela dois vídeos que eu indico que tem ali grandes soluções para realmente você ser estratégias e um consumo alimentar que impacte na diminuição da sua gordura abdominal. Sucesso garantido! Quer mais uma dica? Chama alguém para fazer com você. Compartilha este vídeo. Aí você vai me ajudar neste propósito de disseminar boas informações de saúde, de emagrecimento e ainda vai contar com uma força, um reforço aí de um parceiro, de uma parceira que vai fazer com você todas as suas estratégias e vocês vão compartilhar aí desse sucesso juntos. Tá bom? Obrigada pela atenção. Se você não está inscrito neste canal, se inscreva. Beijos!